Começa você, deixa eu ver se dá, deixa eu começar então, vai, isso, três, faz de novo, quatro, a quarta ficou na vantagem, que dói aqui, um, fala galera, mais um vídeo do canal, mais um vídeo do canal e agora ó, de dupla, e aí Inzão, agora eu tô mais pressionado ainda, porque a patua tá do lado, é o seguinte, você sabe que o diferencial desse desafio vão ser as duas, né, nós dois somos atletas, a gente joga e as duas não sabem nem chutar bola, e eu acho que a graça do negócio vai ser essa, uma é pior que a outra, Isa, quem você acha que é pior? Aleluia. Nossa, vocês têm algum acordo com essa resposta? Eu só vou gravar se tiver dublê de chute. O quê? Dublê de chute. Ah, dublê de chute, pode ser, não, vai ser você, eu confio em você e você sabe que o Inzão é meu pato. Mentira? É mentira, né, tá equilibrado, é, eu tentei ele, mas ele me questionou. É mentira. Inzão, Lili, nós vamos fazer o seguinte, chama de Lili ou meu amor? Porque aqui tá num ambiente profissional, chama de meu amor, né? Ah, meu amor. Nós vamos fazer o seguinte, tá ali ó, dois golzinhos e um cone no meio. Vocês duas vão chutar uma de uma distância maior, valendo 10 pontos, de uma distância média valendo 7 e de uma distância perto valendo 5. Se vocês acertarem qualquer um dos dois gols, vai ser a pontuação 10, 7 ou 5. Eu e o Enzo só vale o do meio. O cone. Só o cone. Mas se por acaso vocês acertarem o cone, dobra a pontuação. Então se vocês acertarem o cone dos 5 pontos, 10 pontos. Se você acertar do 7, 14, se você acertar do 10, 20. E se você acerta nenhum? Não tem problema, aí eu e o Enzo nós vamos tentar salvar. Bom, então lembrando, as meninas vão chutar daqui, valendo a pontuação combinada, 5, 5 pontos. Se acertar o cone, dobra. As meninas daqui e as meninas de lá. Eu e o Enzo sempre lá de trás. Eu vou escolher o gol que ele chuta, ele vai escolher o gol que eu chuto. E se acertar o cone no meio, dobra a pontuação também. Bora? Então ó, nós primeiro? Os homens primeiros. Então vai, vamos começar. Quer que eu começo? Pode começar. Então você escolhe o gol que vale, se eu acertar o outro não valeu. E se eu acertar o cone, dobra a pontuação. Toda a nossa pontuação, 10 pontos, que a gente vai chutar todas daqui. E o cone, 20. E o cone, 20. Tá. Qual o gol que eu chuto? Ó, mas não vale tentar acertar o cone. Se eu tô falando pra você acertar o gol, eu preciso tentar acertar o gol. Não, mas o cone é opção minha. É, então tá bom. Vai ser opção sua também. Tá, eu quero que você acerte o gol da direita, cruzado. Cruzado? Cruzado. Valendo? Valendo. E se eu acertar o cone, são 20 pontos, né? É. Posso ir embora, né? Enzo, o seguinte. Eu quero, vou te facilitar pra você, eu quero o gol aberto. Aberto? Mas tá 20 a 0 pra nós. Tá não? Vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Beleza, não saímos muito atrás, tá bom. Acertei onde ele pediu. Você escolhe se você prefere chutar de bico. Ó, se você for chutar de lado, você vai fazer assim, ó. Corpo meio de lado, tipo o taco de gol. O que você sentir confortável. Você viu no começo, quando a gente tava ensaiando, você tava dando de bico e a bola tava indo alto. E você tem que fazer o gol. Como você sentir confortável. Então vai. Ai! Foi ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. 20 a 10 pra agora, a gente tem que ter caído. Mas, amor, você vai dar de chapa de novo aqui. Igual tava passando. Tem que acertar o meio, porque se acertar o meio dos dois gols, não tem como não acertar o cone. Então, ó. Mira no meio aqui. Se for pro lado, acertou um. Se for pro lado, acertou outro. Se for no meio, acertou o cone. Não tem erro. Fraquinho. A bola chega. Mentira! Não, nos meus cálculos... Inacreditável. Nos meus cálculos... Fez o mais difícil. Calma aí. Como que a bola passou aqui, velho? Só passa a bola, cara. Olha onde ela passou. Ela fez o mais difícil, cara. Não, eu falei pra ela, acerta no meio. Se for um pouquinho pro lado, acerta um. Eu achei que a bola não passava aqui. Que isso? Eu vou... Tá 20 a 10, né? Tá aberto agora. Tá aberto? Tá aberto, aberto. Mas aí vai abrir muito, eu acho. Não vai. Eu busco. Então vai. Nós buscamos. Vamos! Ai, não acredito! Pode ir? Vamos! Ó, a gente acertou até o toque. Quer ver? Viu? Amor, 20 a 20. E agora é nós, hein? Agora é daqui. Amor, se você for aqui reto, de bico no meio da bola, não tem erro. Ela vai reta. De bico assim? De bico assim. Mas tem que acertar no meio da bola. Você não precisa nem pegar a distância. Você pode ficar aqui, mirar e tum. É mais fácil. Pegar a distância, ficar mais profissional. Ah, entendi. Você viu? Vai! Que isso! Aceitei! Que isso! O que valeu só é sem jogar? Essa esposa dele. Ela está escondendo só. E foi por cima direto. Ela morreu lá dentro. Sinceramente, o que aconteceu ali não acontece mais. Sua batida foi perfeita. Sua batida foi perfeita. Eu acho que eu vou no gol para garantir. Não, mas é empato. A gente tem que buscar sempre a vitória. Tem que ser audacoso. Tem tempo aí, tá muita cera aí, hein? No meio, pode ir no meio. Devagarzinho. Não, eu tô muito azarada, né? Não. Muito. As duas situações dela não tem explicação. Ela bateu bem as duas. Uma passou onde não passava e essa pegou na trave. E aí, Inzo? Qual que eu vou? É... Posso pedir diferente? De letra? De letra, pode. Lógico. Tá bom, né? De letra? Mas aí de letra eu vou no cone. De letra é no cone, então. Não, cone é opção. Qual dos gols? Nesse gol aqui, ó. Nesse aqui? Pode ir. Pode ir. Vou dificultar um pouquinho. No gol da esquerda aqui, ó. Então vai. Ou o cone, né? É. Não! Não, 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 não. Ninguém mandou. Eu pedi. Eu tô caindo na pilha dele. Eu pedi antes. Eu falei, posso fazer? Eu pedi? Eu tô caindo na pilha dele. O problema agora é se ele fizer o cone, né? Porque daí ele vai pra 40. Então vai, ó. Gol de lá. Gol de cá? É. Direita sua. Vou acertar o cone agora. Então vai. No meio. Amor, tá 27 a 20. Essa aqui vale 10 pontos. E se você acertar o cone, vale 20. Ó, de longe, pra ter mais direção, eu dou a dica de ir de bico. Mas se você quiser ir de lado... Isso. Valendo, hein? Eu dou a dica de nem chutar, Lili. Ei, não! Ei, ei, ei! Vamos ver! Ei, ei, ei! Vamos ver! Não entrou. Olha aqui, a bola tá fora. Cadê o VAR? A bola tá fora, não entrou. A bola tá fora. Não, ela bateu no travessão, pingou aqui. Não, ela bateu aqui. Seja sincero, pai. Foi! Ela pegou aqui, na linha e saiu. Puxa o VAR, por favor. Puxa o VAR. VAR, VAR, VAR. Vamos ver o VAR. Eu tenho certeza que bateu na rede. Vai, bater na rede é normal, porque olha onde a rede tá. Deixa eu falar. Eu... Eu... Eu tava... Viu? Não. Viu que bateu? Bateu. Não bateu. Inconclusivo, é isso. Se eu fizesse aqui, nem que seja o gol. A gente acaba na frente. Não, eu vou tentar no gol agora. Então vai. Olha o tamanho do negócio que tem. Acertando qualquer coisa, ele vale. Mas a Lisa tá acertando os lugares que é impossível. É. Só ela. Do jeito você se sente melhor. Trinta pra gente e vinte e sete pra vocês. Trinta pra gente e vinte e sete pra eles. E agora? Agora, vamos seguir, né? Vamos seguir? Dado. Não acabou ainda. Não, não. E olha, gente, eu não tenho nada com isso aqui, mas muita gente quer saber quais... Não conhece a intimidade de vocês? Quais são as manias, as curiosidades que tem no Falcão quando ele tá em casa? Ninguém chamou o Vise aqui. E do Enzo também, viu? Eu não quis levantar essas coisas aqui. Exato. Sou eu que é a minha curiosidade que veio aqui, Bateu. Acho que a minha é do Brasil. Vamos lá, vou sair com vocês. Essa é coisa sua, não é isso? Eu vou falar uma vaidade, uma mania, um defeito e uma qualidade. Tá bom, fechado. Vaidade, cabelo. E barba? Não, o cabelo é a maior... Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, antes de tudo, é arrepiar o cabelinho. Pente e cera é a única coisa que não pode faltar na vida dele. Não sai sem pente e cera. Se estiver numa viagem... Roubem minha mala, mas não roubem meu pente e minha cera. De jeito nenhum, ele não fica sem. Eu demorei, acho que, quase dois anos pra ver ele de cabelo natural, sem ser armado. Eu acho que ele fazia cabelo quando dormia e acordava de madrugada pra fazer de novo. Porque eu acordava e ele tava pronto. Tá, essa é a vaidade. Mas quer falar mais? Quer mais? Ah, então vai. Essa é a vaidade. O que é agora? A mania? É, a mania. Vamos falar de nome. Roei a unha. Ele não usa alicate. É, ele roi tudo, ó. Que bonitinho, ó. Mas tá melhor, só tá um pouquinho machucado aqui. Hoje ele não se machuca mais porque eu não deixo, mas ele se machucava inteirinho. É, defeito. Ah, defeito. Defeito. Tá brincando. Então, brigar com ele é difícil. Porque ele nunca grita, ele não briga, ele não discute. Ele ironiza. Ele é irônico. É, quando ele tá nervoso eu sei porque ele fica muito irônico. E qualidade é ser o único. Ah, borra. Mas que enfim. Qualidade é não ter defeito. Não, o pior é que a Nelly falando eu já sei o que ela vai falar porque eu sei, quando ele tá bravo é o cara mais irônico do mundo. Eu nunca vi. Ele não... Eu podia mudar o nome dele pra ironia, velho. Juro por Deus. Melhor que gritar. Não, ele não grita, né, Nelly. Não. Ele não grita, tá? Ele coloca o mãozinha assim, né? Mas você também é. Você é assim também. Aí, viu? Você faz igual a Marisa. Você faz igual. Isa, só veja agora, Isa. Descasca. Tá. Eu vou começar com uma vaidade também. O Enzo não pode ver um espelho na frente dele. Qualquer lugar, qualquer lugar. Ele vê o espelho e ele já faz assim, ó. Nossa, eu sou o cara mais lindo do mundo. É mentira. É mentira? É mentira. É verdade, eu já vi. É verdade. Em todo lugar. Ele olha e fala que ele é o cara mais lindo do mundo. O Enzo também vai reunir. Não, mas eu também falo de você. Não, fala. Eu tô falando de você. Não, mas isso é o assunto. Você. Mas eu não fico me olhando no espelho e falando que eu sou. Não, você é amor aí, Vise. Vai dar brilho. Não, Vise, você vai ver depois. Ó, a unha também é tudo ruída. Olha isso aqui. Ai, nossa, eu quero falar uma, mas acho que você vai ficar bravo. Pode falar. O Enzo esquece de cortar a unha do pé. A hora que eu vou ver, ele tá com uma unha desse tamanho. Eu fico brava e ele fala, ah, eu esqueci. Não sei como, ele esquece que eu acho que bate no espelho. Não, mas é porque quando joga bola, já sai sozinho com essa unha grande. Mas você não tá jogando bola. A bola bate, já sai sozinho. Não precisa jogar. Não, ele esquece. Ele precisa cortar. E o que mais? Qualidade. Uma qualidade. O Enzo é muito carinhoso. Sabia que era isso, amor. Nossa, estragou. Não, mas é muito carinhoso. Ele é muito do bem. Tem um coração muito bom. Às vezes eu olho alguma coisa assim, eu fico mexida. O Enzo já tá chorando, jeito de dizer. Mas ele é muito do bem. Muito do bem, né? Obrigado, te amo. Agora nós, filha. Só te amo. Agora nós? Não, você não. Defeitos. Não, não. A gente é convidada. Você não. Defeitos de vocês. É só as mulheres? É. Eu acho que sim. No segundo tempo vai ter uma rodada de rosto. Ah, não. Tá fechado com elas. Legal. Valeu. Cara, meu produtor, meu parceiro. E tá dando... Tô dando moral, né? Tô certo. Convidar e não avisa. É. Tô, a gente conversa. Então vai, Enzo. Eu quero no aberto, hein? Tá 30 a 27 pra vocês. No aberto? Vai. Você acertou no outro. Nada a ver. Nada a ver. Sabe por quê? Amor, agora eu passo. Eu não concentrei e coloquei força. Então, isso é um problema seu. E qual, Enzo? É... Eu vou no aberto também. Aberto? Eu acho que você tá mal no aberto. Mas eu acho que eu vou no cone. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vai, mãe. Vai no cone? Vai no cone. De chapa. Você foi bem de chapa. Pois sim. Não é possível. A Isa era pra tacar com mil pontos se fosse grau de dificuldade. Caramba, não é possível, amor. Segundo a chance. Meu Deus do céu. Eu acho que ela tá com muita sorte no amor mesmo, né? Concentra. Do jeito que você achar melhor. O que você vai fazer? Golaço. Rodrigo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Papazinho, aonde? Então, eu vou no aberto. Você não acertou nada no aberto ainda. Foi. Eu vou acertar. Tá 37 a 30, né? Vai, pai. Cruzado. Cruzado? Cruzado. Não, pode acertar. E se eu acertar o cone? Aí, moeu. Azar o nosso. Não é possível. Chora. Enzão. Olha onde passou, hein? Tá nos pés dela. É a gente que decide agora. Vocês chutam cada uma uma. Mas eu falei que era mais duas, mas são mais três. É, eram três. Então, vocês têm mais duas e o Enzo tem mais uma. Isa, você agora. Toda vez que for ajeita a bola, eu coloco o bico. Virar e pronto, você vai bater. Vai acertar, galera. De chapa. Não é possível onde a Isa acerta. A Isa tá muito melhor que nós todos, só que tá sempre no limite. Caramba. Não tem, né? Fala, Marião. Filma o Flalinho. Fala, tá aqui, pô. A gente tá participando do vídeo, mas tá aqui, pô. Tamo aqui, tamo aqui só de olho aqui, dos bastidores. Isso aqui, ó. Meu Deus, cara. Só você mirar lá, reto. Só você errar um pouquinho pros lados, ou vai nos gols, ou vai no meio reto. Corpinho aqui. Pé de apoio aqui. Eu juro que esse é um desafio que eu mais quero ganhar. Mais pertinho, mais pertinho da bola. Sério mesmo? Agora mira o bico da bola. E vai. Isso! 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 57 a 30. Meu Deus! 57 a 30. Porque o seu valeu 20 pontos, amor. Eu já ia negociar aqui, velho. Agora, amor, é só o cone. Só o cone que nos interessa. Enzo, ou o cone, ou... Eu vou deixar, se você acertar os gols, tá valendo também. Só pra você focar no cone. Vai. Tô zoando. Tô brincando, tá? Era brincadeira, óbvio. Só pra ver o que você quer dizer pra lá. Enzo, eu tô deixando o gol livre pra você, mas o cone. Não vou escolher o gol. Porque agora nós abrimos uma vantajona. Mas eu quero o cone. Então vai. Vamos, amor! Boa, gato! 57 a 50. Desafio que é só eu contra meu pai. Óbvio que tem as mulheres, mas tem essa rivalidade. Eu odeio perder. O que eles estão falando. Eu não vou perder isso aqui. Vou tentar dar de tudo pra ganhar. Viu, amor? Você não tem mais nenhum. Com o quê? Você não chuta mais. Desse não. Não. Desse não tem mais. É. Agora tem eu. Tem eu e a Lilian. Eu vou aonde? Alberto. Alberto? Pode ir? Deve. Falei fechado. Ô, cruzado. Falei. Amor, só o cone interessa. Só o cone interessa. De chapa. Só o cone interessa. Só o cone. Se acertar o gol, beleza, mas o cone é importantíssimo para a gente virar o jogo. Se acertar não tem problema, eu te amo ainda. Só não quero perder. O que? Não, o bico não dá. Ele prefere perder. Não, mas eu falei para ela, tentou um bico, você viu? Não vi, já arrumou uns peléias. Não, tá louco, sou bem de boa. Tá bom, tá bom, tá ótimo amor, perfeito. Amor, seguinte, espera aí, espera aí, vamos dar uma chance para eles. Se você acertar, acabou, não tem mais jeito. Se você errar, a gente dá mais uma rodada, certo? Certo? Certo. Então vamos embora. Isso! Agora deu o quê? Agora acabou? Não, a pontuação é acumulativa, não é? 77 a 60. Mas leva essa pontuação para a coxa. Bora! Enzo, seguinte, como eu acho que eu e você vamos acertar direto, então nós vamos, a Isa joga para você, você dominou, devolveu, devolveu. Erramos, 10 pontos a menos. A menos. A menos. Ou só não conta 10 pontos, a mesma coisa. A gente tem que errar isso aqui. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Vai cair nos pés dela. Outra coisa, gente, já se inscreve no nosso canal. Siga lá nas redes sociais a Isa com sorte, a Lili Faria, o Enzo e eu também. E já se inscreve no canal, compartilha com a sua mãe, com a sua namorada, com a sua tia, para ver essa interação entre família que é muito bacana, certo? Agora, valendo 10 pontos cada uma. Enzo cinco, eu cinco e depois sobra elas para o final. Vai! Ah, mais um detalhe. Se ele te devolver e por um acaso você deixar a bola cair, perdeu o ponto. Mas eu posso mexer. Pode se mexer. Mas se ela cair e o Enzo jogou errado, você não segurou e a Lili a mesma coisa, perde o ponto. Valendo, hein? 10. 20. 30. 40. Ai, ai, ai! Quanto? Tava 77 a 60, tá 110 a 77. Vocês ganharam 50 pontos. Amor, você não pode deixar cair. Não, você tem que deixar cair. Não, você tem que segurar. Se você deixar cair, a gente perde o ponto. Vai, cinco seguidas, hein? Vai. Isso. 10. Uma mosca ali. 20. Olha o zumbi atrás. 30. Ai, meu Deus. 40. Ai, que que é isso? Eu fui trocar o pé. É sério que você errou mesmo? Eu errei mesmo. Eu fui dar de direita e errei mesmo. Faustão, doze oficial. Não, errei. É fundamento em vídeo. Mas tudo bem, tá? 117 a 110, tá equilibrado. Agora quem vai decidir são elas. Mas eu tenho outra dúvida que o Brasil tem aqui. Sabe que tipo de música que eles escutam em casa? Nossa. Eu adoro. Quem começa? O que ele gosta é que a gente tem 399 trilhas sonoras. Posso falar? Pagode. Cantou ele? Não, eu vou falar. Ele canta. Ele canta pagode. Ele ama. Meu amor. Ele canta pra mim. Eu vou pôr um vídeo aqui cantando com o Belo. Ele acha que ele canta. Todo lugar que tá tendo pagode ele pede pra subir no palco. Vocês que estão acompanhando o canal agora. Ele canta, ele canta. Tô colocando 15 segundos cantando com o Belo. Depois vocês vêm aqui e comentem se eu canto bem ou não. Ele cantando com o Belo pra mim. Cantando com o Belo pra ela. Coloca aí. É verdade. A estrela da felicidade encontrei. Cantando com o Belo pra ela. A primeira vez que eu te beijei. Ali amor. Que gosto, amor. O Enzo. Só funk. O dia inteiro. O dia inteiro. Tá funk? Não. Não, eu gosto, mas eu não ouço. Não, mas você não escuta. Ele escuta comigo. Não, funk é no máximo numa festa. Ou pra animar na academia. Mas ele, qualquer situação, tá lá. Mas vocês também curtem funk e pagode. A Lili é do pagode também. A Lili eu puxei ela. Eu não gosto de pagode não. E ela é caipiraça de música, de tudo. É sertanejo. E ela é sertanejo. Mas vocês gostam de funk também. Eu gosto de sertanejo. Eles tão falando isso, mas eles gostam de funk também. Sim, a gente se adapta. A gente tem quatro filhos homens. Da idade de 18 a 14 anos. A gente se adapta, óbvio. A gente não vai estar no carro e não vai escutar só a gente. E quando sai nós quatro a gente só escuta funk. Exatamente, a gente se adapta. A gente pensa que é novinho. Seguinte, a rivalidade voltou. Tá 117 a 110. Amor, valendo agora. Lembra do detalhe da coxa. Deixa ela bater e joga. Não tira o pé de apoio. Certo? Vamos abrir. Manteiga. Erramos a primeira. Agora vocês. 1 a 0 empatamos. 1 a 0 empatamos. 1 a 0 empatamos na primeira. Não, vocês estão na frente. 3 pontos. Estamos na frente? 120 a 117. Então bate aí, amor. Amor, vamos lá, hein? Vocês estão atrapalhando nós. Estão comemorando, não posso? 2 a 0 empatamos. Não esquece, ó. 1, 1. Certo? Opa, 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 opa! Não, não! Opa! Não, mentira. A bola foi lá na lua e voltou, velho. É isso. Então volta. Não, valeu. Não, valeu. Valeu, valeu. Eu acho que valeu. Valeu? Valeu. Porque eu tinha que pegar, certo? Peguei aqui e ela subiu reto, ela ia voltar na minha mão. Valeu. Ela tinha que bater na coxa dela. É verdade. Pronto. Exatamente. E a gente vai adaptando, né? Aí, ó. Aí, ó. O quê? Valeu, valeu. Tu falou nada? Vem, vem. Não tô falando nada. Vamos. Vamos. Eu só fiz isso pra pegar mais bonito. Se não, eu pegava assim, ó. Igual o Thiago... Amor, 130 pra eles e 127 pra nós. Nossa segunda, tá? Ai! Ei! Corre atrás da bola, rapaz! Não pode, não pode. Podia, amor. Não caiu no chão. É que eu falei que só podia por aqui, ó. Eu podia morrer? Elas pegaram assim. Sério? Vacilei, tá? É, a gente só fez assim, é. Vacilei. De novo? Ah, elas, né? Pode fazer de novo? Não. Não, não. 130, 127. Mantemos a concentração de Vitória. 130, 127 pra eles. 7. Terceira, hein? Valeu. Valeu. Vai, amor. Tá bom. Não, valeu, tá bom. Valeu, boa. Terceira nossa. Amor, a gente tem que passar agora. Amor, vai, hein? Concentra. Isso. Ai... E a culpa é sua. 130, 127. Se eu tô aqui... Quarta de vocês. Que bola, amor. Que bola, velho. Que bola. E chupa, acabou. Desculpa, amor. 140 a 127. Tá chegando a hora. E o dia já vem. Amor, você tem que acertar essa, hein? Ai, ano, meu bem. Eu tenho que ir embora. E com a vitória? Tá. Vai. Ih, tô vendo que errou. Acabou. Ui, peguei. Nossa senhora. Peguei. Não, mas vale porrada? Vale tudo. Eu peguei. Vocês fizeram a dupla. Eu peguei. Não importa. 140, 137. Calma aí. Mas a gente tem um e vocês tem um. Um e um. Acabou. Se vocês acertarem, vocês ganharam. Vocês estão três na frente. Ah, faz. Ah, então só depende da gente. Quer que a gente faz primeiro? Posso fazer primeiro. Ah, não. Deixa a gente fazer. Porque se a gente vai fazer, a gente comemora. Então vai. Se vocês fizer, acabou. Se vocês errarem, a gente tem chance. Faz, meu amor. Vem pra braço. Ai, meu Deus. Acabou. Não, agora é vocês. Vocês tem que acertar. Acabou. Acabou sim. Acabou sim. É campeão. Ah, é verdade. Amor, não acabou isso. É campeão. Olha. Vem. Sobe. Sobe com os campeões aqui. Vem. A volta olímpica. É campeão. Não queria falar nada, não. É campeão. Chupa pai. Chupa pai. Chupa pai. Não. A Lili foi muito boa. A gente tem que reconhecer. Peraí, ganhei. Tô brincando. A gente ficou segurando. E parabéns. Parabéns. Agora a gente tem que ter uma revancha. Eu acho que tem revancha. Eu acho também. Eu vou treinar, porque eu não sei nem chutar bola. Eu vou treinar pelo menos o chute. E ganhou com classe. Você viu a Isa aqui? Não. O comecinho tava difícil. Teve uma que ela acertou. Aquela joga... Ela é destra, né? Mas eu vou fingir que ela ganha. Ela dominou. A bola veio pra direita e ela fez assim. É? Consertou. Você viu? Essa última também. A penúltima. Aquela fez assim, né? Seu jogador. Isa, como você ganhou, você precisa correr igual jogador. Ah, não. Não. Quem perdeu que faz. Quem perdeu que tem que correr. Nós dois, irmãos, vamos fazer. É o castigo. Faz pra mim. Os dois, os dois. Vem cá do meu lado. Esse é o castigo, viu? Vai igual jogador corrido que eu joguei. Então vai. Pera aí. Me lembra como que é, Elzo. Pode falar? O Elzo faz muito bem. Porque eu sou jogador, né? Bota bem a mãozinha. Vai correndo e a mão vai balançando na corrida. Assim é dinossauro, Lili. Vai, vai, vai. Fala, rapaziada. Mais um vídeo do canal. Muito especial ter aqui as mulheres das nossas vidas. Mandar um beijo pra todos. Obrigado pela audiência. Obrigado por tudo, Isa. Revanche logo volta. Deixa o seu recado pra galera. Eu quero revanche. Vocês ganham. É, eu ganhei. Não, mas ó. A gente vai treinar. Isso. E um vídeo vai ser eu e a Lili contra os dois. Perfeito. Ah, que errado. Estão abusadas já. Estão abusadas já. A gente vai treinar. Nós vamos treinar. Isa. Meu amor, foi muito bom ter vocês. Mandar um beijão pros fãs lá, pra todo mundo. Beijo, gente. Desculpa. Eu não sei chutar. Foi ótimo, foi ótimo. Beijão. Semana que vem tem mais, né? Valeu, pai. Semana que vem tem mais. Com a molecada. Com a molecada, é verdade. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.